Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale e é o seguinte O Jean, moleque gente fina aí lá do clã do Didizão, do clã principal Ele falou, mano, tô com alguns baús aqui, queria que você abrisse também o braú da Liga Desafiante 1 Lá o baú da estratégia pra mim E eu falei, beleza mano, vamos lá, vamos meter bala nisso Então vamos abrir aqui o baú da Liga, o melhor baú que tem, né, do jogo Para um inscrito, ele também tem esse baú super mágico, o baú gigante, tem o baú da coroa E enfim, vamos começar por esse baú da estratégia Deixa eu só ver se tá gravando, beleza? Tá gravando, tá gravando? Tá, tá, acho que tá, beleza Vamos começar abrindo essa bagagem, vamos ver se a gente consegue que ele tire uma lendária boa aí Principalmente se for a bruxa sombria, que eu sei que todo mundo quer a bruxa sombria Então vamos lá, eu posso, eu podia trollar ele também, né mano? O que vocês acham, velho? Será que eu trolo? Não sei, estou na dúvida aqui Mas eu acho que pela quantidade que veio não vai vir lendária, tá? Vou pegar a gangue de goblins, que pelo jeito ele usa e é bem melhor que esqueletinho, né? Corredores, sem sombra de dúvidas E agora, bruxa ou golem, mano? Bruxa ou golem? Vou puxar golem aqui pra ele E pra finalizar, vamos lá, será que a gente vai tirar a maldição e vai conseguir uma bruxa sombria para um inscrito? Vem, moleque, vem de nós, mulher, vem de nós, mulher Nossa, velho Nossa, velho Que isso Aí, aí azedou a marmita, hein tio Lenhador e Tronco Bom, vou pegar o lenhador aqui, porque ele já consegue upar se ele quiser, né? Não sei se ele vai querer, mas enfim Tá valendo, pelo menos uma aqui Uma aqui de bom pra ele Vamos aqui, vamos abrir uns bols de ouro aqui, que nunca vem nada de bom Beleza Mais uma aqui, nada de bom Vamos abrir aqui o baú grátis Beleza, você querida Ok, vamos fazer o seguinte Vamos abrir o baú da coroa agora também aqui Aqui não é, mano, aqui não tem frescura não Aqui não é rega... Oh, acho que a gente ia pôr o corredor dele, não pôr, não? Caramba, ele tá trolando com o deck de x-besta Genial, mano Beleza, temos aqui o baú da batalha de clãs também Então vamos abrir essa criança, que pode ser que venha lendária, hein? Não foi um baú 10 barra 10, se eu não me engano, isso aqui é 8 ou 6 Ou... 8 ou 9 Eu acho que foi 8 7 bárbaros Nossa senhora Nossa, mano, exatamente o que precisava poupar o corredor Genial, mano Conseguimos poupar o corredor dele aqui, só nessa brincadeira Valkyria X-besta E pra fechar, 171 zaps Ok E vamos finalizar agora com o baú gigante Beleza, o baú gigante eu já sabia que não ia vir nada de mais, né? Quando não vem 4 opções, provavelmente nunca vem nada de mais Temos aqui agora o baú do... Temos aqui agora o baú super mágico Então partiu aqui, vamos abrir sem mais enrolação Vamos lá, 5.166 de ouro 146 gang de goblins, ele já consegue poupar também a gang 3 guardas 42 curas 420, vai conseguir poupar o barba também, mano Eu acho que vai vir lendária, eu acho que vai vir, hein? Eu acho que não vai vir lendária não, hein? Acho que... Oh, vida cruel, velho Vamos fazer uma zoeira aqui com o deck dele aqui Vamos ver o que a gente consegue Bora puxar aqui uma na casa dos 4 mil já com esse deck dele Vamos ver, Jean? Tamo junto, hein, moleque Pena que eu não te dei sorte, cara Porque se queria te dar mais sorte, mas infelizmente a vida é triste Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o executor aqui atrás Aí a gente vem De x besta aqui Beleza Será que mata? Acho que não vai matar, né? Não, não vai, não O gigante dele é muito mais forte que o meu É, beleza, beleza Tranquilo Tranquilo que nem esquilo de boa Que nem na lagoa Beleza, então ele tem gigante ao, mano Deck de x besta contra gigante ao É embaçado, hein? É, ainda tem a Sofia Acho que a gente vai ter que ir nas humildas aqui mesmo sem a x besta Porque com a x besta provavelmente vai dar ruim Beleza, bora abrir você aqui Bora armar uma bola de fogo aqui Beleza Bora armar você aqui Ok Olha o tanto de coisa que ele botou aqui, mano Que isso É, o bom de gigante ao que ele demora pra caramba Ele é meio caro Então dependendo do que o cara tiver gasto Dá pra gente Brincar um pouquinho ali Beleza, eu vou deixar aquela Ok Hum, agora lascou, mano Ele tá usando aquela torre de bomba pra me defender Ele tá me lascando E aí, querido Vai torre de bomba Já deu seu tempo já na terra, né, filho? Vambora, bora, 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 bora Obrigado Beleza Vamos com você aqui E vamos com você aqui A gente já pega um tornado aqui, ó Se chegar alguma coisa a gente já Já bota ali, ó Ih, eu acho que eu usei o tornado errado, hein Mas tá valendo Nossa, tá valendo nada Eu usei muito mal Meu Deus do céu Não sei usar tornado, não Era pra ter puxado o tornado Era pra ter puxado o tornado na torre do cara, mano Não em cima de minhas tropas Cara burro Beleza Bora usar um executor aqui Hum Vou jogar um x-bista aqui Só nas defesas mesmo Ok, agora ele vai vir Beleza, entendi então, amigo Tu vai ficar vindo só nas defesas Só nos relâmpagos agora mesmo, então Tu vai dar uma de arregão mesmo Tu vai dar uma de arregão mesmo É isso mesmo que eu tô entendendo, parça Lasta esse negócio aqui Bora usar você aqui Bora usar você aqui Beleza Junta aqui todo mundo Junta pra festa Junta pra festa Junta na festa Isso aí, molecada Junta na festa aí Lascou, lascou, lascou Já era Nossa, realmente esse deck x-bista aqui é horrível Prefiro morteiro, mano Entre x-bista e morteiro eu sou mais morteiro Mas enfim Perdemos só um pouquinho de troféu pra ele só Mas a gente não ganhou nada de lendária pro cara E ainda a gente dá uma desgraça dessa Nossa, já Na moral, cara Espero que ainda você goste de mim Muito obrigado aí pelo carinho nas lives Pelo carinho de dar sua conta aqui pra mim, cara Mas Realmente esse deck aqui tá triste, mano Tá triste Bom, galera, então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo É isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau, tchau